Oi pessoal, muito boa tarde, você já está vendo oferta, sim, estamos na Emporio Mr. Beef, seja bem-vindo, gostou? Batata na promoção e é das melhores, só coisa boa, prepare-se que a partir de agora um festival de coisas deliciosas e principalmente o preço que você gosta, estarão desfilando na sua timeline, seja no Face, seja no Insta, estamos na Emporio Mr. Beef, tem promoção e se tem promoção a gente está aqui para mostrar, você já está vendo brócolis 2,5kg por R$ 20,89, tem salsicha seara, hot dog R$ 63,89, viu? Eu vou abrir, vou abrir um por um para você acompanhando as novidades, tem espetinho, ó que bacana agora a Emporio Mr. Beef também tem coxa da sadia, tem sobrecoxa da sadia, tem coxinha da sadia e está mais barato que no supermercado, então corre para a Emporio Mr. Beef porque é tudo pacote de 1kg, é pacote sensacional, tem filé de peito de frango também, isso que você está vendo na sua tela é muita coisa gostosa, é muita coisa boa, tem peperoni, tem lombo suíno, tem peixe, isso só nesse freezer que a gente abriu para você. Aí você viu aqui, cafta, tem brócolis, tem as batatas, tem popa de fruta, tem pão de queijo, esse tempo chove, seca, chove, seca, tem, você encontra aqui, ó, dá para fazer no seu forno, dá para fazer na airfryer, dá para fazer na verdade onde você quiser, você está vendo mandioca aí também, tem também essa aí, ó, R$ 9,69, é um quilo de mandioca para você, viu só que maravilha? E carnes desfiadas, então, aqui você encontra de todos os tipos, inclusive carne seca por R$ 53,99 o quilo, tem peito de frango cozido 1kg, já desfiado só R$ 29,90, tem por R$ 49,90 cupim, esse cupim desfiado é uma coisa de outro mundo, você precisa vir até a Emporio Mr. Beef E posso dizer mais para você, tem patinho por R$ 34,99 o quilo já moído da Alfama também, você, já vou mostrar já já para você, e todas essas ofertas, onde você encontra a Emporio Mr. Beef, que por acaso te salva em Jaú e em Bauru, porque se você pedir pelo telefone, você recebe no mesmo dia, se você comprar, você compra e pode parcelar em até 5x sem juros nos cartões de crédito, e sabe o que é legal? Tem Mr. Beef em Jaú e tem Mr. Beef em Bauru, nós estamos na loja aqui na Exaltino do Amaral Carvalho, mas também tem loja lá na Vila Industrial, é a loja padrão, é a loja onde tudo começou, você está vendo aí, você de Bauru é muito bem atendido também na Aureliano Cardia, aproveite para economizar, porque só a Emporio Mr. Beef entende de bacon, entende de hambúrguer, e olha quanto hambúrguer, hambúrguer é o que não falta aqui, precisa comprar individual, precisa de 120g, precisa de caixa, precisa de caixas, aqui você encontra, com a melhor qualidade e o menor preço, e os queijos, os resfriados aqui da Emporio Mr. Beef são sensacionais, olha só esses, viu? É para comer rezando, meu Deus do céu, agradecendo a Deus por poder ter, e comprar, e pode vir comprar, até pedir esses preços que você vê aqui embaixo, abre um pouco a imagem aqui Lucas, isso aqui que você está vendo, você desconsidera, tá? Porque esse é o preço do quilo, então, por exemplo, esse queijo cremoso aqui, custa R$ 21,34 apenas, queijo suíço cremoso, olha esse queijo Minas Padrão, com alho poró, que delícia, ele vai custar só R$ 21,00, tem queijo meia cura, Romeu e Julieta, prontinho para você, olha, deixa eu virar aqui, olha que delícia, que delícia, tá custando R$ 22,00 em média, esse queijo Minas Padrão, com chimichurri argentino, tem tudo o que você gosta, tem salame, tem lombo canadense, é claro, tem pão de cebola, tem pão de alho, tem queijo goda, claro, caso precise, tem gorgonzola, tem, já vamos falar, de bacon, é claro, tem, obviamente, as pontas, as peças, né, presunto e queijo, olha só, tem mussarela, tem presunto e tem queijo prato, tem também, como eu disse, linguiça calabresa, tem paio, tem o bacon, que a gente vai falar detalhado, já, já, e tem o pão doce da Turma da Mônica, por R$ 7,49, tudo isso nas três unidades da Emporio Mr. Beef, duas em Jaú, uma em Bauru, para você economizar e economizar todo dia, de verdade, lembrando, a loja aqui, da Exaltino, fica aberta, inclusive, de domingo, viu, até domingo, você pode vir comprar, vamos falar do bacon, já que a Emporio Mr. Beef é especialista em bacon, tem bacon, essa é a linha Mr. Smoke, da Mr. Beef, da Emporio Mr. Beef, que é uma cura diferenciada, para você que gosta de um bacon diferente, esse bacon é sensacional, você encontra aqui, ele em 2 e 3 milímetros, tem o extra fino também, para você fazer o que quiser com ele, você está vendo as bisnagas aí na promoção, tem de R$ 9, tem de R$ 12, tem de R$ 7, bisnaga de requeijão, de cheddar, de catupiry, aproveite, e tem bacon redondo, tem bacon em cubos, tem bacon em tiras, tudo por R$ 22, R$ 23, e é o quilo, é o quilo, meu senhor, minha senhora, aquilo que você paga de 200, 300 gramas no mercado, aqui você paga o quilo, e é qualidade inconfundível, e imbatível da Emporio Mr. Beef, bacon é o que não falta, ó, episódio de presunto, vamos para o presunto, episódio de presunto, encontra presunto aqui, presunto, apresuntado, encontra para a sua casa, para o seu dia a dia, olha que barato o presunto cozido, R$ 16,99 apenas, tem apresuntado por R$ 13,99, estou abrindo o queijo, porque eu quero contar que tem promoção, R$ 24,79 é o preço da Imperador, R$ 25,99 é o preço da Lactopar, R$ 26,49 da Parlac, você encontra, e tem o H&M também, que eu sei que muita gente gosta, para ir a conhecer queijos com a Amanda, dá beijo para ela, inclusive, R$ 27,49, R$ 27,49 apenas, aproveite, porque na Emporio Mr. Beef você economiza de verdade em todos os sentidos e todos os dias, tem queijo fatiado, claro que tem para facilitar seu dia a dia, tem 300 gramas e tem meio quilo também, tanto de queijo mussarela, como de queijo prato, como de presunto, tem mortadela também que eu estou vendo, tem lombo canadense, olha o salaminho, só espremer o limão e já era, um abraço, o presunto, só para você ter uma ideia, fatiado, já está R$ 16,99, apenas, só R$ 16,99, ofertas que não acabam mais, quer batata palha? Aqui você encontra, encontra inclusive na promoção a Dom Juan por R$ 7,59, falando agora você, que tem o seu espaço gastronômico, eu vou falar, você encontra todo tipo de farinha aqui, viu? Farinha e gordura você encontra aqui, e você que tem o seu espaço gastronômico, ou assim como todos nós adoram comer, tem também todo esse espaço aqui, que é lindo da Emporio Mr. Beef, tem tudo, viu gente? Aqui nesses queijos, queijos e afins, você tem queijo parmesão, tem salame, tem essa tábua de frios que eu vou pedir para o Lucas mostrar, olha que prático, já vem, salame, copa e presunto cru italiano, tem também só presunto italiano, tem presunto cozido e defumado, mortadela tradicional, vocês estão vendo ricota, estão vendo queijo provoloninho, vocês estão vendo diversos tipos de queijo, que vocês encontram sempre com o menor preço, aqui na Emporio Mr. Beef, aqui a gente tem requeijão, mais bisnagas, gosta de fazer pizza de frigideira? Mini pizza, massa da feira, R$ 9,98, quase meio quilo, você encontra aqui, tem massa para pastel também na promoção, R$ 9,99, R$ 5,49, tem também, ó, leva direto ao forno, massa de lasanha por R$ 6,49, é ou não é barato? É ou não é Emporio Mr. Beef? Aqui vem de qualidade para você, aproveitando, para no queijo cheddar aí, para para todo mundo ver, olha quanto é que está o pacote, R$ 81,99, R$ 81,99, o queijo cheddar, são 2,270 de cheddar para você, 2,270 do mais puro queijo cheddar, você encontra na Emporio Mr. Beef, parcela tudo em até 5 vezes, sem juros, ah, que maravilha! Zona de pão, aqui você também encontra, encontra tudo, tem pão de hambúrguer, tem o famoso pão brioche, né, que hoje o pessoal comercializa lanche, já no pão brioche, aqui você encontra, zona de massa de pizza, encontra aqui também, e sabe o que mais você encontra? Tudo em doces, para fazer seu doce na sua casa, para fazer o doce no seu comércio, você encontra, tem desde creme de leite, você está vendo cereja em calda, encontra obviamente leite condensado, tem leite, você encontra também vinho, encontra recheios para os seus doces, olha esse pote de Nutella de 3kg, sonho de valsa, então esses doces de leite, meu Deus do céu, bisnagas de chocolate, chocolate branco, e os doces, claro, que você precisa para incrementar a sua sobremesa, quer mais? Conta ou se eu conto, conto e mostro. Molhos, vamos falar de molhos, temos muito molho, ketchup, maionese, o ketchup curry, maionese, salsa, está na promoção esse, aliás, eu vou mostrar um negócio para você, já que você vai ficar louco, louco, aí vai vir para cá. Tem atum, inclusive, na promoção, por R$ 5,19, molhos da Billy Jack, por R$ 5,99, R$ 6,49, tem extrato de tomate, tomate já no sachê, por R$ 1,99, tem torcida também na promoção, aqui a gente tem condimentos, e desse lado temos mais promoção para você, para você que precisa para o seu estabelecimento, você gosta de sachê, precisa, viu? Você sabia que eu conheço gente que vem aqui e compra sachê para ter em casa, porque gosta do sachê, não gosta da bisnaga, gosta do sachê, aí a pessoa vem aqui e compra, por exemplo, uma caixa de molho barbecue do lancheiro, por R$ 11,99, leva para casa e come junto com o seu lanche preferido, bacana, aquela própria, você pode fazer, pode pedir, tem maionese da predileta por R$ 12,99, e eu falo, quando pedir, pergunta se é com o produto da Emporio Mr. Beef, porque daí eu garanto que o lanche vai ficar mais gostoso do que qualquer um, tem por R$ 7,99, ketchup do Chef do Bom, só R$ 7,99, claro que eu vou mostrar para você, que tem maior quantidade, tem tubo aqui de ketchup, olha só, R$ 13,99, um galão de 3 quilos, vou mostrar e vou insistir sempre, aqui na Emporio Mr. Beef você encontra o melhor molho de tomate do universo, por R$ 6,99 o quilo, é o quilo do molho de tomate da Heinz, R$ 6,99, usou do Fugini especial para pizza, R$ 8,99, tá precisando de palmito, tá precisando de salsicha em conserva, tudo isso você encontra aqui, latão de milho, latão de ervilha, latão de seleta, você também encontra aqui, hortifruti, a feirinha rápida, aqui da Emporio Mr. Beef, você também encontra, e eu falei que eu ia terminar te mostrando, um negócio lindo, daqui na entrada da loja, você vai entrar e já vai ver, delícias, delícias para você na Emporio Mr. Beef, só R$ 5,99 essa parte de cima, e aqui embaixo R$ 7,99, são molhos, molhos de todo tipo, tem molho 3 em 1, tem ketchup, tem molho de pimenta mexicana, molho de cheddar, molho de pimenta chipote, tem molho verde, por R$ 5,99, aqui embaixo a gente tem o Billy Jack original, tem maionese burger, tem ketchup burger, por R$ 7,99, faz o seguinte, vem para a Emporio Mr. Beef, tanto em Jaú, como em Bauru, você economiza, compra qualidade, coisas deliciosas, é verdade, parcela no cartão de crédito, como eu já disse, e o melhor de tudo, pedindo delivery, recebe no mesmo dia, o disco entrega da Emporio Mr. Beef, é sensacional, e a gente se encontra aqui, porque economia com delícias, é só na Emporio Mr. Beef. o disco entrega da 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 Emporio Mr. Beef.